Boa noite, qual opção mais cara que você tem? Nós temos o acarajé tradicional de 20 reais, ele vem com vatapá, caruru, os dois tipos de camarão e o vinagrete Eu vou querer um, pode preparar pra mim? Mais um vídeo do quadro qual o prato mais caro e hoje provando acarajé né Rosito? É sim Só que eu vou comer sozinho porque o Juan não gosta de acarajé, esse é o detalhe que a gente tem nesse vídeo Eu vou comer sozinho Esse eu vou deixar pra ti, tá bom? E esse é o acarajé da Dadal, que já tá há 27 anos no lago Jacareí, aqui em Fortaleza Quem atendeu a gente foi a Jaciane, que é a irmã da Dadal, que se aposentou E ela que virou sucessora da irmã A Jaciane tá por aqui sexta, sábado e domingo, a partir das 17 horas E ele já pegou o acarajé dele Sem colher, porque da outra vez que eu peguei com colher, só faltaram me crucificar aqui nesse tiktok Pimenta? Aham A carajé é completo né? E a massa tá boa? Tá bem crocantezinho É isso aí